Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber do que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde Que a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Com os olhos rastros da água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Eu não queria ficar Eu não queria ficar Minha vontade era grande Minha vontade era grande De ir com ela viajar Com os olhos rastros da água Fiquei sozinho aqui Com os olhos rastros da água No relógio atrasou A hora de partir Correr atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedendo pra parar Correr atrás do ônibus Correr atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedendo pra parar Correr atrás do ônibus Com os olhos rastros da água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos raços d'água Fiquei sozinho aqui No relógio atrasou Na hora de partir Valeu gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Vou picando por aqui Mas está chegando gente boa aí Para cantar bonito para vocês Edson Paixão e Crédio Alves Vou picando aqui junto com vocês Até as 23h Nessa festa animada Obrigado